Você já reparou como a cada ano que passa, parece que tudo fica mais caro? Isso tem a ver com um índice chamado IPCA e isso afeta muito mais a gente do que você imagina, então eu vou te explicar nesse vídeo, mas já deixa o like e se inscreve no canal. O IPCA basicamente é conhecido como índice de preços ao consumidor amplo. Ele é o indicador oficial de inflação no Brasil. O que ele faz? Ele mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços que a gente consome no nosso dia a dia, como alimentação, transporte, saúde, ou seja, gente, se o IPCA está subindo, significa o quê? Que os preços estão aumentando e o nosso custo de vida é claro também. O Banco Central utiliza o IPCA para ajustar a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da nossa economia. Eu fiz um vídeo já aqui explicando o que é Selic no Sopa de Letrinhas, então se você não assistiu, assista, porque é curtinho, fácil de você entender. Bom, voltando ao assunto, quando a inflação sobe, o Banco Central pode aumentar os juros para tentar controlar a inflação. E isso impacta diretamente os custos de financiamento, de crédito e até mesmo os nossos investimentos. Então, para os investidores, o IPCA é essencial. Investimentos atrelados a ele, como o Tesouro e o IPCA+, ajudam a proteger o seu dinheiro da inflação, garantindo que a rentabilidade do seu investimento supere, é claro, o aumento dos preços. Deu para entender? Bom, dessa forma, o que você consegue? Proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, é claro. E se você quer que os seus investimentos, por exemplo, estejam sempre à frente da inflação, o IPCA é o índice que você precisa necessariamente acompanhar. Se você quer saber mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos, acesse descomplique.com.br. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre investimentos e também sobre o mercado financeiro digital. Gostou desse vídeo? Deixa o like e não se esquece, né, se inscreve no canal.